Fala galera, tudo bem com vocês? Tô aí, o Nicholas, aqui a bordo do Oscar Gofeco. Hoje não tá um dia muito bom pra vai, então a gente tá pertinho de Jundiaí. Mas falo pra vocês um pouquinho o que a gente faria em caso de você se perder durante o voo. Tá voando visual e aí você se dá conta que você se perdeu, você não tem certeza de onde você tá. Tá uma coisa muito interessante de se pensar, porque é uma coisa que pode acontecer com qualquer um e a qualquer hora. Você perder uma referência, você tava voando até ela, aí você se encontra numa situação que você agora tem que se achar e saber pra onde ir. Então a dica aqui, uma das principais dicas voando, você vai ter feito seu planejamento corretamente, né? Então sempre a dica, durante o planejamento você sempre pegar o máximo de referências e as referências mais próximas possíveis. Então você tá sempre cross-checkando essas referências durante o seu voo. Ou seja, quanto mais próximas, mais difícil de você se perder. Proa, bater a sua próxima referência e a distância tem que bater certo. E o cronômetro, pra ver se você tá na sua referência no tempo estimado. Uma situação que é muito fácil o aluno se perder, é quando a visibilidade não tá muito boa e você mal consegue ver a sua referência que você pegou. Ou quando tem duas cidades e você só consegue ver uma, é muito fácil disso acontecer. Uma coisa muito importante é sempre você tá claro com a sua carta e você sempre pegar referências na sua carta, não só no eixo da sua rota, mas como no... no travesso da sua rota, alguma cidade, algum... algum rio, alguma tensão. Você sempre saber se você tá na rota certa ou não. Outra situação que é fácil não se perder também, é, por exemplo, você tem uma cidade aqui na sua proa, uma cidade à direita e uma cidade à esquerda. E aí às vezes você tá com a proa da cidade à esquerda e aí tem uma outra cidade ainda mais à esquerda ou mais à direita, no caso aqui, e você acaba confundindo as cidades, entendeu? Às vezes você tá em um lugar que tem duas cidades e próximo tem duas cidades próximas também. Então você acha que você tá com a proa dessas duas cidades, mas na verdade você tá com a proa das outras duas cidades. Então cidades próximas, tão equidistantes entre elas, tem uns tamanhos similares, próximos, aproximados. Mas digamos que você fez tudo isso e mesmo assim você ainda tá perdido. O que é que você faz? Pega a sua carta, se você tiver sobre alguma cidade, mantenha o seu brevando 360 sobre essa cidade até você conseguir identificar lá na carta, sempre usando o seu último ponto conhecido. Sempre mantendo, sabendo qual foi o seu último ponto, que você sabia onde você tava, procurando próximo daquele ponto, qual proa que você manteve, quanto tempo você voou, achou uma cidade grande, procura essa cidade na carta, tem que sempre tá com a carta em mãos. Não vai procurar alguma referência, tem um rio próximo dessa cidade, tem um lago, tem uma cidade grande com uma cidade pequena do lado, são situações assim que você vai conseguindo se identificar lá. Tem alguma rodovia que faça próximo, todas as referências que você tem na carta e que você pode identificar facilmente no solo. Em condições normais, e se tiver em condições normais de meteorologia, condições favoráveis, e se vocês tiverem condições, também tentem subir, porque se vocês subirem e conseguirem ganhar mais mil pés em relação a sua auditoria anterior, você consegue ver um pouco mais longe, consegue ter referências mais longe, consegue facilitar também alguma outra cidade, que às vezes tava atrás de algum morrinho, alguma outra coisa. Então, se vocês subirem também ajuda. Em último caso, estão perdidos? Chama o controle, chama a frequência de emergência, clarem que vocês estão perdidos, alguém com radar vai conseguir te ajudar, vai conseguir te vetorar pra pista. O mais importante de tudo, no caso de vocês estarem perdidos, é não entrar em desespero, não ficarem nervosos com a situação, o avião ele voa normal, sempre aquela prioridade. Voar, aeronave, navegar, aeronave, só pro último declarar a emergência. Claro que se perder pode acontecer com qualquer hora, mas o segredo pra isso não acontecer é um bom planejamento, e com essa, claro, muito antes do voo, pegar a sua carta, você estudar a carta, não só traçar a sua navegação, você prestar atenção em tudo que vai ter na sua rota de referência, ponto de referência importante, e não é só cidade, pode ser estrada, trilho de trem, o mapa rodoviário é importante também, porque no mapa rodoviário tem muita cidade pequena que não tem na carta que a gente usa pra navegação. Mas só complementando o que esses dois falaram aí durante o voo, outra coisa que vocês podem usar também, outro recurso que está ao alcance de todo mundo, são as estações em solo, auxílios em solo, VORs, NDBs, Broadcasts, tenham sempre em mão, peguem lá no seu planejamento, tenham sempre em mão as frequências desses locais pra onde vocês vão passar, frequências de NDBs que vocês vão sobrevoar durante a rota, VORs que vão estar ao longo da rota de vocês, ou não atravessam, Broadcasts de cidades, tem lá na Rota Aérea, só pegar as frequências das Broadcasts, isso ajuda muito vocês a se localizarem, ou confirmar a posição que vocês estão durante a navegação. Bom, e outra coisa muito importante também, caso vocês realmente sejam perdidos, economizem combustível, conservação de combustível, ninguém quer ficar voando por aí perdido, gastando combustível à toa. Então, reduz a potência, reduz a mistura da aeronave, façam voo mais econômico, até vocês terem certeza de onde vocês estão, que vocês vão ter combustível, autonomia suficiente, pra atingirem, pra chegarem no aeroporto que vocês planejaram inicialmente. Caso contrário, lá do planejamento de vocês também, aeródromos que estão ao longo da rota de vocês, vão alternar pra algum aeródromo, pra gente ter certeza de onde a gente está, pra verificar combustível, pra ter certeza que a gente vai chegar. Claro, isso tudo vai depender de quanto tempo vocês ficaram perdidos, e do quanto vocês desviaram da rota. Então é isso, galera, se gostaram do vídeo, já dá um joinha aqui embaixo, se tiveram alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão de vídeo, já deixe um comentário aqui embaixo também. Curtam o Facebook do Aeroclube Jundiaí, curtam o Instagram do Aeroclube Jundiaí, tem muita coisa legal, muita coisa bacana, muita foto legal por lá também, vale a pena conferir. Ah, se inscreve aqui no canal também. Valeu, galera, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri